Música Olá, seja bem-vindo à nossa sexta aula do curso de planilhas do Google. Nessa aula, vamos fazer algo diferente. Antes de resolver os exercícios que eu vou propor a você, você, inclusive, vai poder baixar essa planilha que eu vou disponibilizar, você vai tentar resolver em casa. Se não conseguir, você vai assistir a próxima aula, onde eu farei a correção dos exercícios das operações matemáticas. É extremamente importante que você entenda como funcionam as operações matemáticas para que qualquer planilha do Excel ou mesmo as planilhas do Google tornem-se mais fáceis para você. Lembre-se que há conceitos que são abordados em qualquer planilha. Uma somatória, uma multiplicação, qualquer operação matemática pode ser feita em qualquer software de planilha eletrônica. Muito bem. Vou carregar o Google Drive. Você já sabe como fazer isso também. E, dessa vez, eu vou, ao invés de deixar uma planilha para que você possa acessar, eu não terei tempo suficiente para conseguir compartilhá-la com todo mundo. Para que vocês possam utilizar a mesma planilha que eu nesse treinamento, eu precisaria compartilhá-la. E, como muitos acessaram essa planilha simultaneamente, pode ser que as alterações que sejam feitas atrapalhem a outras pessoas que desejam também entender como ela funciona. Então, preste bem atenção nessa aula. Nós vamos importar um arquivo do Excel com os exercícios que eu vou trabalhar com vocês durante esse treinamento. Na sequência, nós vamos fazer a conversão dessa planilha do Excel em uma planilha do Google Drive. Está pronto? Então, você já deve ter criado a sua pasta dentro do Google Drive. Se você não criou, recomendo que assista o curso completo que eu gravei sobre os recursos de como compartilhar e gravar seus arquivos na nuvem. Vou abrir a minha pastinha. E observe. Ao invés de criar uma planilha nova, nós vamos fazer um upload de uma planilha dentro dessa pasta. Fazer o upload é levar uma planilha para o ambiente da nuvem. Nós vamos clicar nesse botão e escolher arquivos. Na descrição desse vídeo no YouTube, você vai encontrar o link para download desta planilha. Então, copie esse link, cole no seu navegador e faça o download dessa planilha de exercícios no formato do Excel. Na sequência, você vai salvar em uma pastinha e quando ela estiver salva, nós vamos, então, importá-la. Clicando sobre a planilha do Excel, vamos, agora, clicar sobre o botão Abrir. Será feito, então, o upload. Esta planilha será enviada, então, para a sua área de trabalho do Google Drive. Vou fechar aqui a pasta de upload. E, se você notar na lista de planilhas, nós temos agora um X, identificando que este curso planilha Google Drive é um arquivo do Excel. Nós vamos fazer a conversão deste arquivo para o formato do Google Drive para podermos utilizar os recursos da planilha do Google. Assim que você estiver nesta tela, clique nesta caixa de seleção do seu arquivo do Excel, aquele que fizemos o upload, clique sobre o botão Mais e note que nós temos aqui a opção Abrir com. Abrir com é um item que permite a você escolher que tipo de programa que vai abrir este documento. O visualizador do Google Drive nada mais é do que uma forma de visualizar o arquivo sem editá-lo. É como se você pudesse ver o seu conteúdo de forma rápida. Ou, se você precisa editar, que é como nós vamos fazer, clique sobre Planilhas Google. Um clique neste item, o arquivo, então, será convertido do formato do Excel para o formato do Google Drive. Vamos aguardar um instante. Como esta planilha tem diversas pastas de trabalho, perdão, como esta pasta de trabalho tem diversas planilhas, nós vamos, então, aguardar ele fazer a carga. Assim que a carga for feita, você vai ver, na parte de baixo da tela, várias pastas. Para as planilhas do Google, nós temos estes itens que são chamadas de pastas. Se você é usuário do Excel, sabe que isto aqui são as suas planilhas, que estão dentro de uma pasta de trabalho. Agora, olhem que interessante. Nós temos aqui diversas planilhas, e vamos utilizar estas planilhas no decorrer de todo o treinamento. E, na medida que forem sendo necessárias, eu vou adicionando novas planilhas com novos recursos. Aconselho, então, a você, a partir deste momento, fazer o download, importar este arquivo para a sua região do Google Drive, e, na sequência, resolver estes exercícios da planilha número 1, chamada Operações Matemáticas. Se eu fechar este arquivo, esta aba do meu navegador, você vai ver que, agora, na minha lista de pastas, nós temos um arquivo convertido para planilhas do Google e o meu arquivo do Excel. Vou apagar o meu arquivo do Excel para que possamos trabalhar exclusivamente no formato da planilha do Google Drive. Um clique sobre este link vai fazer com que você abra novamente este documento para edição. Vou renomear este documento, ou melhor, deixa como está, para que possamos utilizar esta planilha no decorrer de todas as aulas. Se clicarmos sobre este link, observe que uma nova aba será aberta no seu browser e a sua planilha está pronta para edição. Então, vamos à obra. Baixe esta planilha, clique sobre as suas células e nós vamos, a partir deste momento, utilizar os recursos das planilhas Google utilizando esta planilha de exercícios. Na próxima aula, farei, então, a correção destes exercícios propostos. Até nosso próximo encontro!